Senador Cleitinho, o senhor tem a palavra, lhe passo aqui pedindo a paciência do doutor Armando Sobral Hollenberg, que vai ser o próximo a falar, lhe passo a palavra porque o senhor vai ter também que decolar daqui a pouco. Senhor presidente, então boa tarde a todos presentes aqui, eu gosto sempre de falar isso com toda humildade, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas siga a Constituição, mas o que eu mais sigo é a Bíblia e a Bíblia sempre é atual, eu queria ler para vocês aqui, a justiça é posse de lado e o direito é afastado, a verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá, a verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos, a Bíblia é totalmente atual e eu sigo a Bíblia, presidente, pelo seguinte, porque a Bíblia tem lá Jesus Cristo, Jesus Cristo para mim não foi de direita, não foi de esquerda, não foi de centro, Jesus Cristo foi justo e o que eu mais tento ser no meu mandato aqui é ser justo, principalmente combater injustiça, o que a gente sabe que está acontecendo aqui é essa injustiça total com milhares de brasileiros, mas sendo justo também, a gente sabe que certo é certo e errado é errado, quem que é boa vai ter que pagar, essa tal Diana Priscila, ela não é de direita, ela não representa direita, ela tem que ser convocada, até porque ela falou missão dada é missão cumprida, então ela vai contar para a gente quem mandou dar missão, ela precisa contar para a gente. Esse país nosso está virando de cabeça para baixo, parece que tem que ser errado, tem que ser errado, não, errado é errado e ponto, a gente tem que afastar o errado. E aí o que acontece, por que eu estou falando isso? Como é que a justiça está sendo nesse país aqui? Vocês viram a situação do final de semana agora, dos torcedores brigando, torcedor é bandido, torcedor vai para torcer, não vai para brigar, aí um cidadão vai lá, remessa uma garrafa, mata a moça, ele é suspeita, está suspeita, mas já soltaram ele, já está solto, aí quem está com a bandeira do Brasil, está com a Bíblia, está preso, aí um político que rouba e poderia pegar 400 de prisão, quer dizer, ele tinha que ressuscitar umas três vezes, e aí ele está preso, ele está solto e fazendo live, falando lá no Rio de Janeiro de turismo, esse cretino está solto, o fulano que colocou dinheiro na cueca, está solto e tem, e é político, tem mandato, líder do governo, líder do governo, aí o cidadão que está revoltado com esse político que roubaram dele, vai se manifestar, porque a manifestação está na Constituição, é liberdade de expressão podendo manifestar, aí está preso, então é isso que a gente precisa mudar nesse país aqui, e agora eu queria chamar a atenção do Senado aqui, chamar bem a atenção do Senado, porque o que está acontecendo? Muito disso, com todo o respeito aos nossos ministros, vem do STF, aí um ministro ontem pega com uma fala totalmente infeliz e fala que derrotou o bolsonarismo, aí hoje o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que representa a instituição, pegou e repudiou a fala dele, e disse que tem que se retratar, então eu queria falar para os senadores aqui uma sugestão para o presidente, e para nós, é que nós devemos convocar esse ministro para estar aqui, ele tem que estar aqui para poder se retratar, e ele tem uma coisa, ele já se retratou, ele já veio falar que se retratou dizendo o que ele quis dizer da eleição, que ganhou no voto, aí eu faço uma pergunta para essa vossa excelência, para esse ministro, ele é torcedor ou jogador, ou ele é ministro, tinha que ser imparcial, não é isso? Ou ele é jogador ou é torcedor ou ele é ministro? Então eu acho que agora o Senado tem que começar a ter atitude, e eu falo por mim, eu tenho atitude, eu não tenho medo não, eu não tenho raprezo, eu não tenho nada, o raprezo que eu tenho é com o povo que me colocou aqui a Deus e a minha consciência, deu para eles. Então, eu não entrei na política para fazer mal para ninguém, fique claro isso, não entrei aqui para prejudicar ninguém, meu coração é puro e justo, mas eu tenho que ser justo, o pai do céu é justo, e eu tenho que fazer o que a minha função me manda fazer aqui, legislar, fiscalizar e representar, e o Senado tem a competência de fiscalizar o STF. Então se está tendo militância deles, política, como o ministro acabou de fazer, cabe a nós convocá-lo ele aqui e ele vai ter que falar se ele é torcedor, ministro ou jogador. Chegou a hora de a gente mudar essa história desse país aqui, e eu estou aqui para fazer isso, com todo respeito, eu nem conheci, eu não tenho nada contra ele, mas é a minha função, a minha prerrogativa, é nós que se abatimamos, não foi nós que se abatimamos aqui um que vai entrar agora, que é advogado do atual presidente? Eu votei contra, então eu não tenho rapreza, eu sou independente, novamente, falo novamente, meu rapreza é com o povo, estou aqui pelo povo, e eu queria falar para todos, patriotas, para todos conservadores de direita, eu, quando eu estou no navio, eu vou até afundar, vocês podem votar comigo até afundar, se afundar eu estou com vocês, eu estou nessa aqui agora e vou até o fim, vocês podem ter certeza, vocês não estão desamparados, e outra coisa que eu queria aqui para acalmar o coração de todo mundo, você conhece a Bíblia muito bem, você sabe que várias nações, vários governos que teve, teve Moisés, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, mas apareceu Josué para entrar na terra prometida, então vai ter muitos Josué ainda, vai ter muitos Davi, vai ter muitos governantes justos para mudar a história do país, e eu estou aqui para mudar a história do país, eu não vim aqui para brincar não, eu vim aqui para deixar meu nome na história do país, então eu quero falar isso para toda a população brasileira, eu sou de todos, eu sou do cidadão do bem, todos que pagam imposto, são meu patrão, eu trabalho para todo mundo, e o que mais me dói nessa história toda é o que esse país, gente, o que vai acontecer? Esses vão entrar contra o governo, porque eles têm que entrar, os advogados têm que entrar para serem indenizados, e sabe o que vai acontecer, gente? Quem vai pagar a própria indenização são o próprio povo, são eles mesmos que vão pagar a indenização, essa turma que está fazendo essa injustiça não vai pagar nada, vai continuar recebendo seu salário rigorosamente em dia, então eu quero falar para toda a população brasileira e para essas pessoas, vocês não estão desamparados, eu vou com vocês até o fim, muito obrigado. Muito bem, senador Cleitinho de Minas Gerais, eu queria lhe dar uma informação, já que o senhor voltou a tocar nesse tema da frase, no mínimo infeliz, do ministro Luiz Roberto Barroso, no ano passado, a comissão, antes do senhor chegar aqui, no ano passado, a comissão de segurança, transparência, fiscalização e controle, aprovou o requerimento, nós fizemos cinco sessões que chamamos ministros do Supremo, nenhum veio, a gente não tem o poder de convocar para a sessão, mas nós convidamos exaustivamente, e um deles foi o ministro Barroso, mas para ir para eventos lá em Lisboa, lá em Oxford, eles vão, mas aqui onde eles são sabatinados, esquece, onde eles têm que ser fiscalizados por nós, mas vai chegar o dia, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o senhor é autor de uma audiência pública, que vai acontecer no segundo semestre, que nós aprovamos ontem, que é sobre a questão da descriminalização, se é da Nombagno Malta, do porte de drogas no Brasil, que o STF está lá, marcado, para o dia 2 de agosto, legislar sobre esse assunto, que é uma competência nossa, nós somos eleitos pelo povo para isso, ministros, mas você sabe quem foi que votou, porque já tiveram três votos para liberar o porte de droga? O Luiz Roberto Barroso votou, enquanto que em 2004 ele fez palestra. Ele era o advogado da marcha da maconha? Ele era o advogado da marcha da maconha e fez palestra para legalizar a maconha no Brasil. A droga da maconha, que a gente sabe que não é nada inofensiva. Ele fez em 2004 palestra. No mínimo, quem entende de direito sabe que deveria se declarar suspeito, impedido de fazer uma votação de algo que ele é militante e ativista. Então, não é de hoje essa militância, esse ativismo judicial, e que a verdade possa prevalecer nessa nação. Sr. Presidente, só para se puder chamar o Bruno, porque a gente vai embora junto, deputado estadual. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença. Deputado Bruno Engler, fique à vontade aqui em estar conosco no Senado. Obrigado, presidente, senador Eduardo Girão. Um prazer enorme, uma honra estar aqui participando com os senhores. Sr. Presidente, eu quero aqui, de maneira muito breve, fazer um apelo pela nossa democracia, mas pela verdadeira democracia, porque a democracia pressupõe a garantia de direitos e liberdades individuais. A democracia pressupõe que o judiciário vai individualizar a conduta de cada indivíduo, que não vai simplesmente fazer uma prisão coletiva. A democracia pressupõe que os advogados tenham acesso aos autos dos processos sobre os quais eles devem atuar e defender os cidadãos brasileiros. E, infelizmente, a nossa democracia, em diversas oportunidades, ela tem sido atacada por pessoas que dizem defendê-las. E, nesse ponto, a gente clama pela atuação do Senado Federal, para que pessoas possam ter a coragem de V. Exª, do senador Cleitinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Magno Malta, senadora Damares Alves, de, de fato, se posicionar e cobrar. Porque a nossa democracia, ela prevê um sistema de freios e contrapesos, mas está precisando de mais freio. A gente está vendo um trem descarrilhado, passando sob direitos e garantias, e poucos que têm a coragem de se posicionar para travá-lo. Eu me pergunto que democracia é essa que, parlamentar, tem que ter medo de falar. Antes de eu vir aqui, muitas pessoas que gostam de mim, que me querem bem, falaram, ó Bruno, cuidado, o que você vai falar lá? Eu, o deputado mais votado da história da Assembleia, com mais de 600 mil votos, aqui como convidado no Senado Federal, tenho que ter medo do que eu vou falar? Tenho que ter medo de expressar a minha opinião, o que eu acho? Ora, que democracia é essa? Que democracia é essa? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal venha a público, ao lado do ministro da Justiça, do atual governo, dizer, nós derrotamos o bolsonarismo. O mesmo ministro que anteriormente havia dito, eleição não se ganha, se toma. E que a gente não pode questionar, tem que pisar em ovos para questionar. Tem que ter medo do que vai ser dito. Quem tem a prerrogativa de fiscalizar, de impedir abusos de ambos os poderes, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, é o Senado Federal. Por isso eu venho aqui, em nome dos mais de 600 mil mineiros que eu represento, fazer esse apelo a vossas excelências, que o Senado possa exercer o seu papel para garantir, de fato, a nossa liberdade e a nossa democracia, e como eles tanto gostam de dizer, e também de violar o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.